Fala, meus amigos do canal Edson Trabac. Vamos tirar algumas dúvidas de vocês aqui, gente, sobre a questão do servidor privado. Então, muitas pessoas têm bastante dúvida em questão de funcionamento, em questão de suporte e em questão de muitos outros assuntos que vêm perguntando aqui no WhatsApp. Bom, primeiramente eu quero deixar um alerta para todos vocês, alerta para todos vocês que usam o servidor privado anual do Conexão Silva, que é a parceria aqui com o canal Edson Trabac, certo? Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Esse servidor privado anual, ele tem um grupo de suporte. Ele tem um grupo de suporte específico somente para o suporte do servidor anual e tem outro grupo que a gente, que é o grupo Família Trabac, que a gente bate papo, um ajuda o outro, um orienta, um fala, um pergunta, um responde, né? Que é o grupo Família Trabac, Edson Trabac. Porém, nesse grupo existem pessoas que estão chamando vocês no PV e estão te vendendo serviços. Só que, se você comprar com alguém que te chamar no PV e você está no grupo e ele estiver no grupo, infelizmente eu não posso fazer nada por vocês e nem por ninguém. Essa é a grande realidade. Eu dou suporte no serviço que é comprado e é adquirido com Conexão Silva, né? Conosco aqui, conosco. Porém, se você comprar com qualquer outro URL, a gente não dá suporte, gente. Não tem como dar suporte. Então, antes de você fazer a reclamação no grupo, verifica se você está usando o servidor meu, o painel que a gente faz o anual. Porque, infelizmente, vocês não têm como reclamar de algo que não foi adquirido conosco, com nós aqui do Conexão Silva. Certo? Então, antes de você fazer a sua reclamação, verifique isso aí. Bom, em servidor, também existem pessoas que te chamam no PV e te vendendo. Então, quem te chamar no PV, que está no meu grupo de vendas lá, que é o suporte e ajuda um ao outro, que é o grupo Edson Trabac, quem te chamar no PV desse grupo, que é o Família Edson Trabac e o suporte Conexão Silva. Esses dois grupos. Te chamar no PV para te oferecer serviço anual, sai fora. Faz uma print desse cara, dessas mensagens, manda no meu WhatsApp e eu vou remover ele do grupo. Por quê? Fuja de golpe. Fuja de golpe. Porque, infelizmente, no grupo de suporte, somente eu criei o grupo para que eu possa estar dando suporte e vendendo para vocês. Quem quer vender, meu amigo, que cria o seu grupo. Então, infelizmente, eu penso dessa forma. Tem vários outros grupos, nós temos um no WhatsApp e a maioria deles estão aí para te ajudar, te orientar. Mas, para vender, gente, infelizmente, todos os grupos têm ali os vendedores certos que podem te chamar no PV. Beleza? Aí, vamos para o outro lado da situação. Você fica falando que em questão de suporte. O CS, gente, o suporte dele é mil vezes melhor do que do código. Nenhum outro código tem grupo de suporte, certo? Se você viu algum código com grupo de suporte, gente fala. Não tem grupo de suporte. Então, esse grupo de suporte que a gente tem no WhatsApp serve para quê? Serve para ajudar você de domingo a domingo. Eu, no domingo, não trabalho, mas, de vez em quando, eu dou uma olhadinha no grupo para poder estar verificando como que está. Se alguém está reclamando, se alguém não está reclamando, aí eu passo para o dono do painel, do servidor, ele vai lá, dá os pulos dele e resolve o problema. Certo? Mas, em questão de suporte, o CS é melhor do que os outros, o código. Porém, gente, existe aí um grande erro que está tendo aí, que o CS está em alguns aparelhos travando, é falta de experiência para configurar o receptor, certo? Se você configurar o receptor da forma correta, por exemplo, configurar o servidor colocando ali o usuário, colocando ali a senha, tudo certinho, não é o básico. Isso aí é o básico que você tem que fazer. Mas, existe muito mais por trás disso do que você imaginar, por exemplo. Você teria que fazer o quê? Colocar ali uma atualização que seja compatível com o servidor privado. Ah, Edson, qual atualização? A gente não tem tempo de ficar te falando qual atualização você colocar. O ideal é que você pegue outras atualizações de outros receptores e assim coloca. Ah, Edson, o meu modelo tal, vou pegar a atualização 2, 3, 4 anterior e vai testando, gente. Vai testando porque assim você vai chegar em algum ponto que vai dar certo e vai ficar muito bom o seu receptor funcionando, certo? Presta bastante atenção nas configurações. Vários vídeos eu venho falando aqui no canal, dando dicas para vocês e informando a vocês como que vocês fazem. Aí as pessoas vêm no PV da gente perguntar as mesmas coisas que a gente fala nos vídeos. Então, fica cansativo para você e para mim também, né? Eu gosto de dar suporte em questão com um assunto que a pessoa não entendeu ou um assunto que eu não falei ainda, certo? Mas o meu WhatsApp é aberto. Então, procura ver um vídeo antes de você chamar no WhatsApp. Procura entender melhor sobre como que funciona. Porque tem gente que entra em contrato com a gente, na hora de dar uma pessoa para colocar servidor já, pessoas que nem entendem de nada. Nunca fez nada, nunca nem configurou. Aprendeu tudo configurar com a gente aqui. Estudando passo a passo, orientando. Já liguei em chamada de vídeo, mas nem sempre eu estou disponível para chamar as pessoas em vídeo. Porque não tem como eu fazer isso, tá? Não tem jeito de eu fazer isso, porque infelizmente a realidade é essa. Não tem jeito de eu estar te atendendo, todos vocês, em chamada de vídeo. Mas em questão de suporte, o servidor privado é melhor do que o código, certo? Porque o código não funciona 100% porque você é sistema alternativo. Da mesma forma que o CESP funciona 100%. Você quer um sistema 100%? Vai comprar um servidor, vai contratar um pacote mensal da Claro, da Sky. Mas o sistema alternativo não vai funcionar 100%. Se você não falar comigo que o seu código ou o seu servidor privado funciona 100%, para mim você é um grande mentiroso, um grande pinóquio. Porque a realidade não funciona, gente. Pode rodar liso? Roda liso. Mas em alguns momentos vai ter problemas, vai ter travas, vai ter ataques. Essa semana passada mesmo o servidor foi atacado ao IP. O IP dele foi atacado. Então são pessoas de outros servidores atacando o próprio IP. Resumindo, por que eu parei de dar teste para o servidor privado anual? Porque as pessoas pegavam o teste e essas mesmas pessoas eram donas de outros servidores e usavam a URL e a porta para atacar o nosso servidor. E eles estavam no grupo, faziam o ataque, tentavam derrubar. Como a URL que a gente trabalha com ela é anti-ban, ban sim, definitivo. Mas quando a pessoa ataca ela de forma correta, ela vai ter uma queda. Só que ela vai voltar automaticamente por ela ser anti-ban. Ela retornando automaticamente. Só que até essa URL se propagar, esse IP se propagar, vai demorar aí alguns 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. E se a pessoa está vendo a programação que ela gosta, infelizmente ela vai ficar muito chateada. Mas, se tratando de mundo alternativo, a guerra interna é grande, gente. Outros servidores de servidor privado, do CS, é atacado mais por outros donos dos servidores do que pela própria Anatel e até mesmo de alguma emissora. Certo? Então, o ataque, se cada um cuidar do seu próprio servidor, as coisas seriam bem melhores. Mas os ataques que acontecem é mais por outras pessoas, que é dono dos servidores de CS, do que pela própria órgão, regulamentador. Certo? Então, eu sempre falo isso aqui. Por isso que eu parei de dar teste, porque tinha pessoas pedindo teste, e quando pediam teste, elas faziam o quê? Elas iam lá, davam ban na URL e faziam queda. E elas estavam no grupo. Quando dava ban, as pessoas iam no grupo, por exemplo, reclamar, e ele ia no PV daquela pessoa e chamava aquela pessoa. E com a gente, você não precisa gastar mais do que 50 reais. Outras pessoas, você poderia gastar 50, daqui a pouco a pessoa não te dava suporte, você ia gastar mais 50. Quando você fosse olhar no final da conta, estava mais caro do que o código. Não. Com a gente, não necessariamente você precisa gastar. A gente tenta ter ajudado da melhor forma possível. Ah, é meu aparelho. Tenta ver com o cão que você está errando, as configurações, né, tal. Ah, meu aparelho não tem jeito. O seu servidor fica aqui. Você compra um outro aparelho para servidor privado, que vai dar certo, entendeu? Quando é um funcionamento do servidor, é uma coisa. Mas a maioria das coisas são atualização, são mal, não sabe configurar, são pessoas que não entendem de configuração, é alguma coisa errada, é alguma atualização que não é compatível com o servidor privado, e é alguma atualização que a própria marca tem acesso ao sistema para dar banho, para derrubar. Tem gente que reclama. Ah, mas o meu servidor retira o aparelho de energia e ele desconfigura, some tudo a configuração. Aí não é mais o servidor, é o próprio aparelho. Ou, quando você tira de energia, o aparelho desconecta. É o próprio aparelho. Por quê? Porque o grupo suporte está ali, gente, para pessoas reclamarem. Ah, o meu parou, o meu parou. Então, quando o sistema para geral, ele não pode parar somente para você. Ele tem que parar para todos, do grupo, e para todos que não estão no grupo, para todos os clientes. Ah, Edson, o sistema parou parcial. Por exemplo, um ataque de IP de rota, alguns estados parou, outros não. Aí também tem que ter bastante pessoas reclamando. Mas quando é uma, duas, três pessoas, a gente se impunha. Retira o roteador de energia, retira o aparelho de energia, liga o roteador de energia, aguarda dois minutos que o roteador ligar, liga o aparelho, e vamos ver se vai resolver. A porta, gente, sempre usar uma porta somente no receptor. Tem pessoas que utilizam algumas portas, só que algumas portas estão tendo bloqueio, e não pegam os canais em HDs em alguns receptores que pegam. Então, você tem que sempre usar a primeira porta que a gente enviada. A gente envia ali várias portas, só que a primeira porta e uma das primeiras URLs que você tem que utilizar ela. Restante, você usa depois se for necessário. Beleza? Então, esclarecendo mais alguma dúvida de vocês aqui do serviço privado, se você tem mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Não são todos os receptores que funcionam em HD, certo? Alguns receptores, você tem que, você tem que saber configurar, saber atualizar. Você, com a gente aqui do canal, o contato está no primeiro comentário fixado. Você não precisa gastar mais do que 50 reais, certo? Porque o suporte aqui é garantido. Então, vamos ficando por aqui. Aquele grande abraço. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar a gente no WhatsApp, no grupo de suporte. Deixe aqui nos comentários também. Mas lembrando você que comentário do YouTube não é para dar suporte. Não é para você fazer reclamação. Nós temos um grupo para isso. Ah, você não quer que reclama no canal? Porque não vai trabalhar nada. Porque eu garanto o suporte que eu dou. Mas só que, em vez de você receber uma resposta de imediato, você reclama lá no canal. E aquela pergunta, às vezes, eu vou vendo daqui a dois, três dias. Aí você não vai ter o seu suporte. Então, suporte para ser do privado é no grupo e no meu PV. Aquele grande abraço, muito obrigado e show.